E aí, tá passando? Sempre que eu começo a gravar, passa uma moto na porcaria da bola. Pronto, agora sim. E aí, galera? Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E dessa vez, é mais um vlog no qual eu falo sobre a diferença entre série e seriato. Na verdade, não é muito bem um vlog, mas enfim, né? Eu vou explicar um pouquinho no vídeo que eu preparei pra vocês. Então é isso aí. Vem aqui com ele. Então, você já parou pra pensar qual a diferença entre uma série e um seriado? Se tratando de seriado, todo episódio é independente do outro. Ou seja, a cada novo episódio, uma nova história é contada. E geralmente, eles têm de 20 a 25 minutos de duração cada episódio. Temos como exemplos de seriado, Two and a Half Man, Zoe 101, Todo Mundo Deu Cris, entre muitos outros. E como eu faço pra saber o que é série? É muito simples, pessoal. Se tratando de série, todo episódio tem junção com o anterior. A história é contada de maneira que, para você compreendê-la, é preciso ser citada a todos os episódios. E se vermos de maneira geral, cada episódio varia de 40 a 45 minutos. São exemplos de série. The Walking Dead, 24 Horas, Elrond, entre muitas outras. E lógico, pessoal, Fiz de série mais uma vez. Então agora, fique com o trailer da série Supernatural e temporada 10. Tá muito fera mesmo, pessoal. E algum dia eu faria um vídeo e eu já assisti Supernatural. Aguardem. Nós não somos um vídeo. Isso é um dictador. O meu irmão está indo para um caminho perigoso. Não faça isso. Não faça isso. Eu quero dizer, você se enredou em um velho, mas, finalmente, tudo foi sobre salvar um humano. Um humano é um humano, pergunte-se e corrompida por seu tempo em Há. Esse ritual pode curar um humano? Eu acho que, se não funcionasse, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Se vocês gostaram, deem like, ajuda muito na divulgação. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos que não sabem a diferença entre séries e seriados.